Voz do Brasil Olá, boa noite. Você vai ficar sabendo na Voz do Brasil desta quarta-feira que mais meninas vão receber a vacina contra o HPV, vírus que pode causar câncer de colo do útero. E hoje foi realizado o primeiro leilão de concessão de rodovia do programa de logística para o trecho da BR-050 que liga Goiás a Minas Gerais. A concessão vai gerar R$ 3 bilhões em investimentos. Estas e outras notícias você acompanha logo mais na Voz do Brasil que começa daqui a pouquinho às sete da noite. Até lá!